Olá pessoal, tudo bem? Hoje em dia os futuros profissionais precisam estar ligados em tudo que está acontecendo, além de ter a habilidade de transitar em alguns cursos. Para contribuir com a formação dos estudantes, a escola de comunicação e design criou um evento chamado Open Day, que ofertará várias oficinas de comunicação e design. No sábado dia 17 a gente vai fazer um evento que eu acho que é inédito da universidade, que a gente vai falar, chama-se de Open Day. A gente vai abrir esse espaço aqui na Santos Andrade, a gente vai oferecer quase 30 oficinas, essas oficinas são abertas a todos os alunos da universidade, não somente da ICOD, e nós estamos abrindo também essas oficinas para os interessados que queiram conhecer os cursos, que queiram conhecer a unidade. Você pode vir e trazer seus amigos. O evento acontece nesse sábado, dia 17 de agosto, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde na Universidade Positivo, na sede Santos Andrade. Qual é a nossa expectativa? Que os alunos da universidade venham, os alunos da escola de comunicação venham, que eles consigam fazer oficinas complementares, às vezes durante a semana, por N motivos, estágio, emprego ou outras atividades, o aluno não consegue fazer essas oficinas. Então, no sábado a gente vai fazer essa grande festa, eu acho que vai ser um momento bem legal, bem interessante de integração. A gente tem verificado muito no mercado de trabalho que as empresas, elas estão procurando profissionais que tenham habilidades complementares. A gente tem batido muito nessa tecla que o aluno, ele não vai perder a sua origem. Então, o aluno vai se formar em jornalismo, vai se formar lá, informar em design nas suas habilitações, ou vai se formar em fotografia, ou vai se formar em publicidade. Porém, ele precisa de habilidades complementares. Então, é mais ou menos assim. Então, um aluno de jornalismo, ele precisa conhecer um pouquinho de direção de arte, um aluno de design precisa entender bastante de texto, o aluno de publicidade precisa conhecer bastante dessa questão de aplicativos. Ele não precisa se tornar especialista, mas ele tem que entender um pouquinho, porque dessa forma, ele vai ter uma formação mais ampla e ele vai ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Os alunos da UP que tiverem interesse precisam fazer inscrição. E o Open Day é aberto para o público geral. Então, chame um amigo para conhecer um pouco mais sobre os cursos de comunicação e design. O link para se inscrever está na descrição desse vídeo. Esse foi o Open Notícias dessa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau!